Olha só as imagens que você vê de uma visita do prefeito Jean Bocalon e da Secretaria Municipal de Saúde, Sheila Andrade, ao Departamento de Apoio Farmacêutico. É que a Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura, estão homologando uma licitação de 13 milhões de reais para aquisição de medicamento. Agora, o interessante é que, anteriormente, essa licitação seria de 33 milhões. O prefeito Jean Bocalon mandou fazer um novo pregão e ficou em 13 milhões a mesma quantidade de medicamento e o mesmo medicamento. Uma economia de 20 milhões, não é isso, secretária? É isso mesmo. A Secretaria de Saúde, a Prefeitura, a gestão da Prefeitura Jean Bocalon está muito feliz, muito satisfeita, porque é uma economia que é benéfica não só para nós, gestão, mas também é benéfica para toda a população de Rio Branco. Então, assim, são os mesmos quantitativos de medicamentos, são 198 medicamentos que vão estar sendo homologados agora, né? Está sendo homologados junto com as empresas que elas vão começar a entregar. E, assim, é só felicidade. E a gente tem que agradecer essa paciência que a população teve nesse momento com essa falta de alguns itens, né? Mas nós vamos estar em todas as unidades para a semana que vem, colocando os itens que vão chegando. Os itens que estão chegando das empresas que são de fora, é bom salientar isso. E tem essa parte do trâmite, né? Do transporte. Então, tem um período para se esperar ainda. Mas, assim, a partir do momento que foi entregue aqui no Departamento de Assistência Farmacêutico, nós vamos estar dando agilidade para que esse medicamento chegue para a população de Rio Branco o mais rápido possível. Que medicamento é esse? São todos dentro da linha da Remune. Todos os medicamentos que nós, da Atenção Básica, somos obrigados dentro da gestão a entregar para a população. Uma determinação do prefeito de Chambucolano, quando assumiu a prefeitura, foi a economicidade e também resultados, a qualidade nos serviços. E transparência. E transparência. E isso aqui é resultado disso, né? Economia de 20 milhões de reais. Sem dúvida nenhuma. E eu estou feliz com a equipe nossa de licitação, com a equipe da saúde, que conseguiu mostrar que a gente, quando a gente trabalha com transparência e quer gastar bem o dinheiro, a gente gasta. É o que aconteceu agora. Quando fez uma cotação, que você faz cotação, né? Ele dava 33 milhões. Aí quando vai para o pregão eletrônico, aonde participa tanto as indústrias como os distribuidores de medicamento, do Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul ao Nordeste ou aqui no Acre, e todo mundo vendeu. Inclusive aqui no Acre, muitas empresas também acabaram vendendo. E fora isso aí do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então, nós conseguimos economizar 20 milhões de reais do preço inicial que havia sido previsto. Então, eu estou muito feliz com isso e sei que a nossa gestão vai trabalhar o tempo todo desse jeito. Nós queremos gastar bem o dinheiro público. E esse dinheiro economizado, claro que vai servir para fazer outras coisas, claro, sempre dentro da saúde. Porque todo o dinheiro da saúde é para ser gasto em saúde. E o setor saúde, na sua gestão, vai desde o atendimento à população com profissionais, a garantia do medicamento. Ah, sem dúvida nenhuma. Nós tivemos aí um probleminha da falta de medicamento, né? Porque a gente entrou agora, não faz muito tempo, oito meses, até que preparou tudo, né? Demorou um pouco. E a gente pede até desculpa à população que teve esse problema de falta de medicamento. Mas o nosso compromisso é de não deixar mais faltar medicamento. Para isso, a secretária já está se preparando para, assim que vai receber todos os medicamentos que foram comprados, já iniciar uma nova licitação para a gente não ter problema de falta de medicamento, como aconteceu agora.